Olá, pessoal! Aqui é a Tietchan Laísa trazendo para vocês uma aula especial sobre o verbo B. Mas eu trouxe para vocês sem complicação. Let's go! Vamos começar com o verbo B no presente simples, ok? Lembrando que B é o desgosto de muita gente, mas ele é muito simples, gente. Na verdade, são três palavras. E elas têm dois significados. Lembrando que B significa ser ou estar. I am. Eu sou, eu estou. Ai, mas e aqui? Como fica? I'm. Mesmo significado. Eu sou, eu estou. O que muda aqui, gente, é que essa é a forma contraída. Nós usamos essa virgulazinha que fica em cima aqui, se chama apóstrofo. E ele indica que duas palavras se tornaram uma na língua inglesa. Ué, Laísa, por que você repetiu duas vezes o you igualzinho aqui? Porque, gente, na língua inglesa, you pode ser singular. E esses são os singulares. Você é, você está. Mas aqui também ele pode significar no plural. Vocês são, vocês estão. Ok? Também, mais um detalhe. He, she, it. Os três pronomes estão na terceira pessoa do singular. Só que o he é o masculino. Ele, ele é, ele está. She, o feminino. Ela é, ela está. E o it, ele é usado para as coisas e para os animais. É só a gente lembrar daquele filme. It, a coisa. Alguns exemplos. They're dancing. He's handsome. I'm a doctor. Traduzindo para vocês. Eles estão dançando. Eu sou um médico. Ele é lindo. Vamos para a forma negativa. I am not. Olha que fácil, gente. É só colocar um not na frente. Que significa não. E pronto. Já significa. Eu não estou. Eu não sou. Qual é a forma contraída? I'm not. You are not. Como a gente nega contraindo? You're not. You are not. Qual que é a diferença? Aqui, eu contraí você, está ou você é, junto e depois eu adicionei o not. Então, ficou você não é, você não está. Aqui, na verdade, é a contração do are e o not. E a pronúncia é aren't. He is not. Pode ser, he's not ou he isn't. She is not. She's not. Ou she isn't. It is not. It's not. Ou it isn't. No plural. We are not. We are not. Ou we aren't. You are not. You are not. Ou you aren't. They are not. Ou they are not. Ou they aren't. Lembrando. Is, mais not, contraindo, isn't, are, mais not, contraindo, aren't. Ué, Laísa, por que aqui no am not a gente não tem contração? Porque gramaticalmente ela não existe, gente. Não existe uma contração do am e do not, ok? Isso fica errado. A única contração possível na negativa do presente simples do verbo be na primeira pessoa é I'm not. Na forma interrogativa, gente, vamos perguntar. Como eu faço? Olha, gente, que simples. Se eu afirmando eu sou, I am, se eu vou perguntar, eu troco o verbo de lugar. O verbo vem aqui antes do sujeito. Am I? You are. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Exemplos. Is she a teacher? Ela é uma professora? Are you a student? Você é um estudante? Is it a table? É uma mesa? Ok? Essa é a forma simples de fazer as perguntas. Trocar o verbo de lugar com o sujeito. Ok? Se tiverem dúvidas, me mandem no canal ou nos nossos grupos de WhatsApp. Bye, bye! E aí E aí Obrigado.